O que você gosta de comer na cantina? Dogão! Dogão? Eu como só 10 dogãos! Meu Deus! Dia 21 de março, comemora-se o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrando a vida e o respeito pela diferença. Temos orgulho em comemorar essa data, pois o Colégio Santo Anjo reconhece o valor de cada um dos seus alunos, suas habilidades, potencialidades e individualidades. No trabalho que desenvolvemos com valores e virtudes, o respeito às diferenças e a valorização de cada pessoa está presente desde o nosso trabalho com a educação infantil e estende-se às séries finais. Sabemos que a formação dos nossos alunos também é nossa responsabilidade e trabalhamos com o respeito à igualdade e fraternidade em todas as nossas atividades educacionais. Nossa equipe de professores, coordenadores e orientação educacional está comprometida com esta proposta humana. E aqui, família e colégio trabalham juntos, tendo um como objetivo maior preparar todas as crianças para uma vida em sociedade, auxiliando em suas limitações e aprimorando todas as suas capacidades. Olá pessoal, eu sou a Josiane Lorena, sou mãe, o Adriano Vinícius, que tem 9 anos e estuda no quarto ano. Eu estou muito feliz por ter encontrado um colégio onde abraçou o Adriano com muito amor, com muito carinho, que não faz diferença de criança para criança. Eles abraçaram o Adriano não só como uma criança especial, mas sim com o olhar do ser humano. Então isso é muito bacana, esse olhar que eles têm para as crianças especiais, não só como meu filho, mas eu enxergo isso a um todo. Isso é incluir a criança especial, seja com síndrome de Down ou com qualquer outra patologia. Porque quando a gente fala em inclusão, em querer um Brasil melhor, a gente tem que ter amor em primeiro lugar. E eu sei que todo esse amor que ele fala, que ele tem paixão dentro, isso é verdadeiro. Porque ele sente isso que vem de vocês, deixar que a inclusão aconteça. Um beijo. Um beijo. Um abraço a Jundinho. Um abraço a Jundinho. Um abraço a Jundinho.